E aí galera, hoje estamos indo atrás do lobo lendário, ao lado do último mapa, a localização vocês puderam ver aí no vídeo, é ao lado do segundo mapa, é do último, do segundo mapa da gangue Jack Hall, o segundo mapa da gangue Jack Hall, lá do tesouro, vocês vão estar vendo aqui, perto desse laguinho aqui, o primeiro rastro, e dá aquela examinada no rastro, e com calma agachado, para buscar esse lobo lendário, essa pele lendária, então vamos lá, aqui agachado, vamos seguindo, lembrando, todas as peles lendárias, é de extrema importância que você venda no armadilheiro, tem um armadilheiro, para quem já alcançou, qual que é o nome da cidade? A cidade lá que você tem, a cidade mais evoluída, Santa alguma coisa, agora de cabeça não estou lembrando o nome da cidade, mas para quem já chegou até lá, é importante você vender naquele armadilheiro, o cara que é especializado em peles, que fica ali no meio da cidade, porque com essas peles, você vendendo a pele para ele, ele vai poder te vender de volta algumas vestimentas especiais, tipo vestimenta de caçador, de caçador de lobo, de caçador de crocodilo, do que de todos os animais, não só a vestimenta, calça, você tem o colete, você tem chapéu, você tem coldre para arma, e você tem esse, eu não lembro qual o nome, mas esse cinto de munições que fica aí no peito do Arthur, então é muito importante você vender essas peles naquele armadilheiro, para depois ele ter esse material, para você estar confeccionando, e você comprando dele, essas vestimentas especiais, tá? O lobo, ele é um animal que não é, é que é um pouquinho mais forte, tá? Eu estou usando um rifle, né? Um rifle de precisão, e um outro rifle de repetição, tá? E um único tiro de rifle de precisão não é o suficiente, então por isso que eu estou aqui me posicionando de uma forma que eu consigo dar um tiro com uma distância maior do lobo, para trocar de arma, e enquanto ele estiver correndo, vindo em minha direção, poder dar de um a três tiros no lobo. Agora ele veio correndo, vamos trocar aqui para um rifle de repetição, já puxa o Bedai, né, para dar mais um tiro, deu um segundo, morreu, e está aí. Conseguimos mais uma pele lendária, esse é o lobo lendário, lobo cinzento, se eu não me engano ele é um lobo cinzento, mais uma pele para a coleção, para os nossos vestimentos, eu vou estar trazendo aí os demais animais lendários para vocês, e está aí, arrancamos, e está aí todo o material que a gente consegue aí com esse animal lendário. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, eu fui, falou!